Senador elogia a Anitta, logo ele que se diz um defensor da boa cultura. Vamos ao vídeo. O senador Marcelo Castro, do MDB, fez uma postagem muito, muito estranha diante da sua posição como membro da Comissão de Educação do Senado. No seu Twitter, ele escreveu o seguinte, neste sábado 26 de março. Parabéns, Anitta, por essa conquista histórica. Obrigado por dar tanto orgulho para o Brasil e por colocar a nossa cultura no topo do mundo. Que credibilidade se pode atribuir a um parlamentar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de postagem? A cantora Anitta tornou-se, da manhã de sexta-feira 25, a primeira artista brasileira a alcançar o primeiro lugar do Spotify global com a música Envolver, lançada em novembro de 2021 e cantada em espanhol. No clipe, a cantora faz passos inusitados e altamente sensualizados para os padrões normais. Infelizmente, não temos mais padrões normais em nosso país. A postagem do senador Marcelo Castro é uma prova disso. Logo ele que se diz um entusiasta da cultura brasileira, da boa cultura do Brasil. Anitta, definitivamente, não representa a boa cultura do nosso país. Ela pode ser popular e tudo mais, mas isso não tem a ver com cultura, a não ser que tenhamos nos tornado um povo explícito e totalmente despudorado. Desde quando misturar letras vazias de conteúdo, de sentido, com malabarismos corporais extravagantes, é cultura. A turma do senador tenta, a todo custo, tirar proveito da inanição cultural do país provocada pelos próprios anos, 14 anos de maléfica dominação e destruição das nossas raízes culturais. Esse período mostrou que a qualidade da nossa produção musical atingiu níveis baixíssimos, com letras que mais parecem palavrões do que propriamente poesia. Outra postagem de Marcelo Castro, nesse sábado, diz o seguinte. Aprovamos na Comissão de Educação o requerimento para ouvir o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre denúncias de irregularidades nos repasses de verbas da pasta. A audiência está marcada para a próxima quinta-feira, dia 31 de março. Eis a vida, eis a política. O ministro é pastor e nega todas as acusações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.